E aí, gente, bom dia! E aí, chegaram minhas orquídeas, né? Do emporo das orquídeas, e hoje eu vou compartilhar com vocês essas meninas. As coisas que eu comprei lá, tá bom? Então, vamos abrir comigo essa caixa. Bora lá, estava super ansioso, gente. Muito ansioso. Muito ansioso. Para receber. Mas graças a Deus, né? Para chegar. Uma caixa super reforçada, na verdade. Super reforçada. Eu vou até cortar aqui, essa parte aqui, para facilitar. Deixa eu ver se está tudo ok aqui. Ele está gravando. Olha aqui, gente. Que linda. Gente, vocês acreditam que tem parte aqui que ainda está úmido? Olha aí. Olha, gente. Isso daqui, na verdade, é um híbrido de catleia, tá? Eu não lembro da ideia, não tem a identificação, porque eu acho que foi algumas plantas que eu comprei na promoção, eu acho. Um kit, se eu não me engano. Um híbrido de catleia, tá bom? Olha aqui, eles chamaram aqui de kit, kit púmina. Catleia, 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 catleia. Olha o estado, muito bonitinho, olha. Tá vendo que linda? Tudo verdeinho. Olha. Olha, eu comprei vários sphagnos, tá vendo, vários musgos, comprei 3 musgos para orquípes. Ai gente, olha só. Olha aqui gente. Esse é o Paphilpedion, né? A marronzinha, ó. Meu Deus, ainda tá aqui com a florzinha. Será que ainda abre gente? Acho que não. Porque elas passaram aqui, foi 17 dias. Nós saíram de lá dia 1º de junho. Meu sapatinho escuro. Ai que lindo. Eu nem lembrava que eu tinha pedido ele, vocês acreditam? Gente, vocês acreditam que vieram até com botões? Mentira. Não, 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 não. Gente, foram 17 dias. Hoje é que dia mesmo, gente? Tô tão perdido nas datas. Meu Deus. Aquela rupícula crispata. Gente, ela veio com haste floral. Não, sério isso? Olha que coisa mais linda, gente. Meu Deus. Olha só. Eu não acredito nisso. Gente, tô muito nisso. Aqui também, ó. É outro híbrido de catleia. Olha que lindo vegetal. Gente, as plantas nem desidrataram, velho. Olha só um pouco. Nada. Eu não tô vendo nada desidratado aqui. Só um pouquinho, né? Mas tô muito feliz. Um híbrido de catleia. Acredito que seja do kit. É um vegetal adulto, né? Uma planta adulta. Já deu flor aqui, ó. Que lindo. Outro híbrido de catleia. Inclusive... Gente, tô muito feliz, cara. Olha só esse híbrido de catleia. Que lindo. Com espata ainda, ó. As duas aqui com espata. Tá vendo? Show! Gente, eu não estou acreditando. Veio... Com botão, cara. Não, gente. Esse é o que dá, eu vou te falar. Olha o vegetal. Nossa Senhora! Gente, isso daqui é uma catleia chamada Yamanashi. Yamanashi. Gente, ela ainda... Gente, ainda tá... Que cheiro maravilhoso. Que cheiro. Ainda tá aqui super perfumada. Vocês acreditam nisso, minha gente? Nossa Senhora! Não, gente. Isso aqui, Dario. É muito, mas muito show. Não tem como, não. Super indico. Estou muito, hiper feliz, gente. Olha as folhas disso, cara. Eu tô aqui encantado. Nossa! Ai, nossa. É muito bom, né, gente? Receber meninas, nossas filhas. Gente, vocês acreditam que até enraizaram, elas enraizaram? Olha as brotações de raízes. Olha as brotações de raízes. Com espata aqui, ó. Essa aqui, gente, é uma catleia flammy vezes intermédia. Olha que linda vegetal. Elas vieram até brotando dentro. Meu Deus. Fantástico. Fantástico, gente. Gente, olha só que viva o tronquinho. Olha só, gente. Olha que lindo, que gracinha. Uma púmula. Olha só. Deixa eu ver se tá gravando, né? Porque dói que não tá. Uma púmula, gente. Olha só isso. Que linda. No tronquinho, raiz verdinha ainda, gente. Casca de macadamia aqui no meio, pinos. Lindo, 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 lindo. Fantástico, fantástico. Gente, que alegria, que alegria. Meu Deus. Vocês devem estar aí loucos também, né, gente? Enlouquecidos. É muito bom receber com a playa. Lombas orquídeas. Ai, que alegria. Olha a gracinha aqui. Olha essa, gente. Que gracinha. Ó, que fofo. Meu Deus. Gente, olha só também, ó. Que fofo. Meu Deus. Eu pedi um sorvetinho, né? Olha que lindo. Lindo, 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 né? Gente, ó. E sabe quanto foi esse grandão aqui? Quinze reais. Vocês acreditam nisso? Olha que fantástico eles. Olha o porta-dumas que eu pedi, vários porta-dumas, vários porta-dumas, olha só isso, tudo tem um substrato, foram três pacotes de substrato que eu pedi, olha só isso, o macadamia, ele é composto gente, o substrato lá dentro fora é composto por macadamia, carvão e pinos, 800 gramas aqui, vamos lá, pedi três na verdade, gente, para nisso, ai meu deus, meu deus, gente, 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 para, para, olha só, está com espata, espata, está cheia aqui, está cheia, estou sentindo, meu deus, essa é uma, xialim, gente, uma xialim, gente, para nisso, para nisso, gente, a xialim, eu não estou acreditando que é a minha xialim, olha só, gente, o tamanho desse vegetal, olha só, que perfeita, minha xialim, não, para, 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 nossa senhora, olha só, minha xialim, gente, que planta, meu deus, ou seja, vai, vamos reclamação delas esses dias aí, né, nossa senhora, meu deus, deixa eu deixar aqui, gente, ó, gente, a coquicinha, olha, parem nisso, olha só, veio com botãozinho ainda, minha gente, que gracinha, e brotação nova aqui, frente nova aqui, ó, duas frentes, está vendo, três frentes na verdade, né, olha só, que linda, ai meu deus, que legal, que felicidade, que felicidade, gente, olha essa aqui, ó, que lindo também o vegetal, é Miriam Suzuki, Miriam Suzuki, olha que linda, que linda, a frente lindona aqui, gente, as plantas nem sentido, vocês acreditam nisso? Não, perfeito, espetáculo, ó, comprem no Emporio das Artícias, eu também pedi esses sorvetinhos aqui, esses cachepôzinhos, né, que lindos, que lindos, que gracinha, três, essa daqui, gente, ó, é, ó, essa daqui também, essa é uma maxilaria chunqueana, que bonitinha, ó, que bonitinha, linda, 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 os bebês, o que é isso aqui, ai meu deus, ó, gente, olha essa daqui, veio pequenininha, mas tem raizinha aqui, ela se sentia um pouquinho, né, sulfonides pigmero, ó, mas olha só raizinhas aqui, dá aqui, nascendo, fofa, 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 vai recuperar minha neninha, ela sentiu, a viagem foi longa, né, filha, mas é isso mesmo, olha só isso daqui, ela sentiu, tá, não teve jeito, mas a raizinha aqui tá verde, a sério não é essa, mas logo, logo você vai ser molhado, você vai recuperar minha filha, ó, um botão, uma frente nova aqui, tá vendo, bem desidratada aqui, mas a frente dela tá bonitinha, tá verdinha, e tem raízes raízes aqui, raízes novas, essa é a sulfonides serma, né, mano, me recupera. Aqui, gente, ó, casca de arroz, certo, carbonizada, mais casca, né, substrato, né, deles, macadâmica, cacavão e pinhos, mais um, são três, tá, mais porta-adubos, cumprir mais porta-adubos, aqui eu quero colocar os adubos de liberação lenta, né, gente, olha essa aqui, parem nessa também, ela veio até com florzinha, mas já foi, essa, gente, é a Sophronites rosa, né, então, eu quero aqui, três Sophronites rosa, né, deu quatro, quatro até agora aqui. Aqui, gente, ó, subestratão lenta já, tá, não mix não, aqui é o, é o arroz carbonizado, tá vendo? Arroz carbonizado. Aqui, gente, ó, olha só, olha o peso aqui, ó, o topzera aqui, o rimitsu, o tão esperado rimitsu, ou seja, minhas meninas vão ser adubadas só com ele, só com o rimitsu, ciacrop, um pouco de cálcio, né, que eu tenho cálcio também, e os adubos de liberação lenta, tá? Aqui no máximo é o adubo, o adubo, super adubo da, lá do Empora das Orquídeas, tá? Ah, gente, olha aqui. Elas sentiram um pouquinho, né, no normal da viagem, que é a Cattleya Valkyriana, Tóquio, número 1, versus Puanani. O Anani. Essa daqui é a, é aquela semi-alba. Aqui eu vou tirar essas folhas amarelas, ó. Vai dizer, tirei ela, tá? A Cattleya Valkyriana. Deixa eu colocar aqui, direitinho. Aqui é mais porta-adubos e o Rotex, gente, aqui ó, enraizador, tá vendo? Uma grama polenta de água, enraizador Rotex. Muito massa, muito bom ele também. Tudo isso, gente, eles vendem lá no Empora, né? Olha, gente, a minha outra Valkyriana, que eu tava ansioso, aguardando ela, né? Ela teve floração aqui, tá vendo? Aqui é a Valkyriana Tipo, né? É... Cabiuna... X, 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 Corte. Ovidio 10, 17, 16. Valkyriana... Aqui é Cattleya Valkyriana. Rubra Grande... Rubra Grande... Surpresa... Versus Itaúna. Versus... Rubla Calimã. Nossa, que legal. Valkyriana, gente. Olha que lindo, cachepô. Viracinha, né? Deixa eu ver se tem mais algum aqui, né? Vai que, né? Tem mais algum aqui no meio. A gente não tá vendo. Gente, é isso, tá? Depois eu mando fotos direitinho das minhas filhas. E aí agora eu vou partir pra o replante delas, né? Lavagem direitinho. Tirar as palhinhas secas, essas coisas, né? E... E é isso. Valeu. Obrigado a todos. E eu estou muito, 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 muito feliz com a minha caixa, tá? Então confia lá no pessoal, na equipe maravilhosa do Emporio das Orquídeas. Beleza? E, gente, imagina que... Demorou o quê? Uns 16 dias, 18, 17 dias, sei lá. Isso porque o correio tá atrasando muito, né? E vocês viram como as meninas chegaram. Chegaram super bem, super bem mesmo. Até floração, gente. Eu não tô nem acreditando nisso. Viu? Um grande abraço a todo mundo aí. Beijo, beijo, beijo.